O Vento Passa Batendo Forte O IP do campo todo coberto de flor amarela São paisagens do meu Brasil Que Deus pintou Na mais linda tela O cheiro do mato nas manhas douradas e a passarada cantando demais Me faz sonhar de olhos abertos ao ver de perto vales naturais O perfume nasce na relva molhada, paira nas baixadas dos timbresais Tudo isto é nobreza da mãe natureza É a grande beleza Que o sertão nos traz Quando o sol ardente banha meu rosto com muito gosto vou à cascata Vejo o riacho correndo manso dobrando a serra cortando as matas A espuma branca para nas margens devagarinho faz catarata Longe de tudo isto a dor é envolvente Vivendo ausente A saudade mata Música Fizer um dia ser um poeta Dizer ao mundo o que vejo aqui Música E ter palavras pra dizer tanto Contar do canto da juriti Música Das vindas tardes bem sertanejas Do roxinol e do bem tevi Do meu Brasil bem brasileiro Querida terra Aonde eu nasci Música 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 Música